Kit com 20 fresas, 10 fresas tupia revestidas em titânio, e suporte base guia para micro-retífica. Kit com 20 fresas brocas para entalhe em madeira. Material, aço HSS, com corte de tungstênio-ligadura, indicado para frezar, esculpir e entalhar madeira, alumínio leve, plástico e outros, utilizada para desbastar, modelar, esculpir madeira, resina acrílica, PVC, desgaste de gesso, acabamentos, remoção de rebarba, e muitos outros, ideal para artesanato e trabalhos de aeromodelismo. Kit com 10 brocas fresas tupia CNC revestidas em titânio. Material, HSS metal de alta qualidade revestido em titânio, use sua imaginação para criar acabamentos personalizados em mesas, rodapés, portas e outros materiais leves, ferramenta de uso profissional com ponta espiral afiada, aumentando consideravelmente a eficiência do trabalho, para uma experiência de corte fácil e precisa, variedade ampla de materiais que podem ser esculpidas e gravadas, indicada para uso em, madeira, alumínio, cobre, acrílico, PVC, nylon, resina, plástico, gesso, e muitos outros. Base guia, para micro-retífica tipo Dremel. Converte a sua ferramenta Dremel, ou micro-retífica, numa tupia de imersão para fresar círculos, letras, e incrustações, rebordos decorativos, bem como fresar paralelamente a uma aresta. Ideal para corte de madeira, gesso, cerâmica entre outros, durante a instalação de tomadas ou encanamentos. Graves círculos, paralelo a qualquer borda, avisos e trabalhos de incrustação, e bordas decorativas. Itens inclusos. Um kit com 20 fresas brocas, um kit com 10 fresas tupia revestidas em titânio, e uma base guia para micro-retífica. Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação. Para sua segurança. Utilize sempre, máscara, óculos e luvas de proteção individual. Dali compras, pra você, por você. Visite nosso site.